E hoje, na verdade é assim, eu vou chegar lá, né, eu vou me apresentar, nossa, eu tô tão feliz, eu vou chegar lá e me apresentar porque eu acho que tá faltando alguém que venha cantar realmente de verdade, sabe, que é aquela voz marcante, eu acho que eu tenho essa voz, sabe, pra mudar realmente o Brasil, pra mudar realmente, porque é tudo igual, você vê que é tudo os cantores iguais e eu vim realmente pra ser diferente, pra fazer a diferença no meio de um monte de cópia, né, então o tio Cabeleira já vai entrar e fazer, tô até vendo já, é tio Cabeleira, né, pro Brasil inteiro aí, é nóis, é Ídalos 2018. Próximo! Olá, tudo bem? Olá, Marcos, Silva, Fafá de Belém, tudo bom? Como é que você acha? Meu nome é tio Cabeleira, eu tô um pouco nervoso, sabe, mas eu sou lá da cidade de Escondidópolis, né, atualmente eu tô morando lá em Santa Ernestina e eu vim aqui hoje aqui, é, cantar um pouco aí pra vocês aí, né. Se você ganhasse o Hídrus, o que que você faria com meio milhão de reais? Bom, se eu ganhasse um meio milhão, é, bom, sei lá, né, eu ia investir mais na minha carreira, né, porque eu acho que eu canto até bem, né, investir mais na minha carreira, comprar um, poder comprar um carrinho pra mim poder sair, né, um ônibus na verdade, né, dá pra mim já comprar um ônibus, montar lá tio Cabeleira, pá, tudo escrito tio Cabeleira, cantor, né, somente o Cabeleira, e saí aí pras estradas, investi na minha carreira mesmo. O que que você preparou? Eu preparei, eu preparei aquela música lá do Gizé de Camargo, né, é, o dia que eu saí de casa, alguma coisa assim, aí eu vou cantar, então, pra você, então. Bom, tô nervoso, vamos lá. O dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá, Passou a mão no meu cabelo, olhou em meus olhos e falou pra lá Por onde você for, eu sigo os meus pensamentos, onde estiver Em minha oração, eu vou pedindo a Deus, que ilumine os passos seus Eu bem que... Nossa, esqueci... Agora continua um pouco aí pra gente ver um pouco do refrão, pra ver se melhora um pouco Com a situação, é, do começo, tem que ser pra poder sentir energia Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce o filho Vira passarinho e quer voar Eu bem queria continuar Mais uma gracinha O que mais você tem aí dentro do baú, aí, pra ver se convence? Eu vou cantar aquela outra do Agnaldo Rayo, mais ou menos assim, eu sempre tive vontade de cantar ópera, né, Eu tenho uma voz forte pra esse daí, mais ou menos assim, ó O que mais você tem aí dentro do Agnaldo Rayo, mais ou menos assim, ó Seu pai, o que acha disso, seu pai, assim, quando você canta? Bom, meu pai, às vezes, assim, ele falava uma coisa mais ou menos parecida, assim, dando incentivo, né Ele falava assim que a minha voz era... O meu futuro tava na voz e nas mãos, né Aí eu falava assim, pra cantar, pra bater palmas Ele falou, ó, pra bater palmas tudo bem, mas a voz é pra pedir esmola mesmo O meu pai falava incentivo, às vezes, assim, é uma coisa que ele falava, já, pra falar, mas é isso Se vocês quiserem, eu canto aquela outra também do Timóteo, né Do Timóteo, não, perdão, é do Machi Frango E aqui, cantava aquela música assim, ó, é Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor, eu nunca... Tá legal, o cara que tem consciência, cê viu, né Não é de todo ruim Pô... Não, não... Despeçou o nosso comentário Parecia uma hiena Já saiu e foi embora, deu as costas pra gente Consciente? Uma hiena rilinchando, que foi? Consciente, ídolo... Candidato consciente Essa risada Para de chorar, papai É... Sacanagem Isso é comum? Comum? Não acredito Isso é verdade Nossa, o que foi que aconteceu? A verdade é uma só Tem pessoas que não conseguem reconhecer um bom talento, tá Mas eu quero que você supla, fafá e marca Eu quero que vocês se futriquem, tá bom? Tá aqui, ó Aqui, essa porcaria aqui, ó Tá, ó o que eu faço com essa porcaria aqui, ó Ó, ó Pra mim, ó Ó Uma